Olá, gente! Boa noite! Vou gravar para vocês mais um vídeo meu. Esse é o terceiro da série Pintando para Sempre. Espero que vocês gostem. Como vocês podem ver aqui nesse desenho, aliás, em todos os desenhos que eu faço, eu sempre mudo alguma coisa. Coloco detalhes, tem uma marca registrada minha. Nesse, por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês. Esse papel de parede eu estou construindo, não tinha nada disso, era tudo liso. A cortina era lisa também, eu fiz esse xadrez. Essa paisagem que vocês estão vendo aqui pela janela, eu que fiz. Desenhei essa árvore, fiz um fundo do céu e esse efeito de vidro nas janelas. E esse armarizinho que tem esse par de botinha também, não tinha nada, eu coloquei. E assim vai. Eu vou mudando e acrescentando conforme eu acho necessário. O que eu vou ensinar hoje para vocês, que inclusive o vídeo estava até pronto, só que aí aconteceu um acidente e terminou que perdi, sabe, né? Como é a madura, é desse jeito. Então, eu vou ensinar para vocês hoje como se faz essa cortina em xadrez. Ela é muito bonitinha, ela serve para colocar não só em cortina, mas com detalhes de roupa, de toalha de mesa, almofada, é o que vocês quiserem. Fica uma gracinha. E o que é que eu fiz? Eu desenhei aqui uma janela similar, não está lá essas coisas, não mais assim. Eu desenhei similar para que a gente possa trabalhar em cima delas, tá gente? Se vocês gostarem de mais algum detalhe aqui no desenho, que como eu te falei, né? O papel de parede, a botinha, o efeito de vidro, a árvore, tudo isso foi acrescentado por mim. É só vocês mandarem um recadinho e pedirem, que aí eu vou estar fazendo para vocês. O livro é esse aqui, tá? É um livro lindo, com esses livros importados, eu não sei o nome, vem em chinês, japonês, mas ó, eu me inspirei até nessa capinha, tá vendo? Eu vi esse xadrez e resolvi fazer, tá? Outra coisa que eu fiz também foi efeito de madeira nos móveis, tá gente? Então assim, eu vou fazer uma mudando conforme seja. Então tá aqui, eu vou deixar aqui para vocês e a gente vai trabalhar no meu agora, tá? Para usar, para fazer esse fundo de cortina. Nós vamos precisar de uma régua, uma régua comum, nós vamos precisar de lápis de cor, das cores que vocês queiram que seja o xadrez. Eu, no caso, vou usar esses dois aqui, e esses dois aqui. Tá bom, gente? E aí, como é que vai ser? A gente pega a régua e, mais ou menos, vocês começam a fazer marcações aqui. A marcação que eu tô fazendo aqui é de meio e meio centímetro. Meio e meio centímetro. Então, eu primeiro faço a marcação de meio e meio centímetro, para poder depois fazer a... o tracejado. Tá vendo? Eu vou tracejando aqui. Gente, não se esqueçam, se vocês estão gostando dos vídeos, curtam lá, tá bom? Coloquem OK e se inscrevam no canal. É importante a presença de todos vocês. E é importante também que vocês mandem sugestões do que vocês querem que eu faça por aqui. O pouco que eu sei, eu vou estar ensinando para vocês. Tá vendo? Olha, eu tracejei aqui 0,5 centímetros. A mesma coisa eu vou fazer agora de lado. gelado. E aí, a gente já faz o... o... o quatro e plato. Vocês podem estar tracejando com lápis grafite também. Às vezes, isso fica até melhor. Eu já tô fazendo aqui para lápis de cor, para o vídeo também não ficar muito longo e cansativo. Então, ó. O segredo desse xadrez é só a questão da pintura, do sombreado, o jogo de sombra e luz, que vai dar a impressão que o tecido é xadrez. Quando a gente faz isso, fica bem sem... bem diferente do que é aqui, né? Mas aí a gente vai começar a pintar. Então, essa linha todinha aqui eu vou pintar com lápis mais claro. Tá? E essa aqui também. E essa aqui... Vamos pintar. Estou fazendo rápido para vocês estarem vendo mais ou menos com a mãe. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Gente, então é isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esqueçam de curtir os vídeos que eu coloquei lá E de se inscrever no canal E de mandarem sugestões Pra que eu possa fazer novos vídeos Gente, é só pedir